Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje? Estranho a Globo, que chama a Lei dos Meios de mordaça, agora defende a regulação das redes sociais. Essa tem sido a promessa de campanha que os governos do PT não conseguiram implementar. E não é porque não querem. Olha a correlação de força. A esquerda é minoria no Congresso. Até ontem, nosso PGR era bolsominho. Assim como no Banco Central, o presidente Campos Neto, indicado por Bolsonaro, tem mandato até dezembro de 2024 e impõe ao país os juros reais maiores do mundo, favorecendo os rentistas, os banqueiros, menos de 1% da população e Lula quer botar o pobre no orçamento. Está botando. Mas realmente é muito estranho que a Globo agora cobre em editorial a regulamentação das redes sociais. Não por acaso as redes sociais já detêm pelo menos metade de usuários, no mínimo, dividindo a audiência com a mídia tradicional. Lógico que tem que ter uma lei dos meios, um instrumento existente em todo o mundo moderno. Aliás, todos os relacionamentos empresariais têm uma regulamentação, menos a mídia e as redes sociais. O problema é que a mídia tradicional, principalmente a Globo, está perdendo espaço e dinheiro para as redes sociais. Por isso, há pressa. Eu tenho criticado muito as redes sociais, mas em questão de democracia, as redes sociais ganham a desbraçada da mídia tradicional. Na mídia tradicional, a pauta é exclusiva deles. Enquanto sindicalista do Sindicato RJ, tentamos colocar matéria paga na Globo e ela rejeitou. Já nas redes sociais, em tese, você escreve o que quiser. Temos que controlar as fake news. Bolsonaro se elegeu principalmente com a farsa da mamadeira de piroca, kit gay e outras fake news. Um pouco da mídia tradicional. Após 22 anos, Boni admite que a Globo armou contra Lula para eleger Collor. E a Globo, mesmo sendo uma concessão pública de 40 em 40 minutos, interrompia a sua programação para convocar o Fora Dilma. E a presidenta foi derrubada por um golpe, segundo o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e segundo o jurista, sem ter cometido nenhum crime. A revista Veja, na veste da eleição, mesmo com o TSE proibindo a divulgação, publicou em matéria de capa a farsa que Lula e Dilma sabiam da corrupção na Petrobras. Creio que, nesse momento, o governo Lula regulamentar somente as redes sociais é um tiro no pé. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo, beijo no coração e obrigado pela atenção.